E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde com vocês! Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola. O OneFootball que está mais moderno, né, com uma interface nova, mas com a mesma credibilidade sempre, gente, trazendo informações, mercado da bola, transferências de jogadores. Vocês podem acompanhar todos os jogos do seu Clube do Coração também em tempo real. É só ativar a notificação do OneFootball e não perder absolutamente nada. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e é só baixar, belezinha? Bom, queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se não forem inscritos ainda e ativando o sino da notificação pra não perder nada. Nós temos algumas informações aqui pra passar pra vocês. Será que informações boas ou ruins? Bom, no final eu quero saber aqui o comentário de vocês, o que vocês acham disso tudo. Lembrando que você pode ser membro do canal, assim você estará ajudando a criar conteúdo aqui todos os dias, além de ter as vantagens de ser membro, né, gente? Tô pensando aí, vou criar um grupo no WhatsApp só para membros, então logo, logo aí até o final do mês eu já crio e você que for membro vai estar lá o link na comunidade. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre as notícias que nós temos hoje do Palmeiras. Nós temos informações sobre o Scarpa, mas eu queria começar falando sobre o titular que vai desfalcar o Palmeiras aí contra o Bahia, né? Vocês viram que o Marcos Rocha saiu machucado no jogo contra o Santos, então a gente já suspeitava aí que ele poderia estar fora. Inclusive ele vai ficar três semanas fora, gente. Ele teve uma lesão no adutor da coxa direita, eu já falei para vocês e eu comentei isso no pós-jogo também, que eu acho muito estranho essas lesões aí que os jogadores do Palmeiras com frequência têm, né? Você pode ver que a maioria dos jogadores ali acabam tendo lesões praticamente iguais, né? Não sei se é o preparo físico, o preparador físico do Palmeiras, o que está acontecendo, mas eu não acho normal e eu venho questionando isso desde o ano passado. Todo jogo um jogador sai lesionado porque sentiu a coxa, porque sentiu a ponturrilha, porque sentiu a virilha, um estiramento. Então eu não acho normal, né? Alguma coisa certa não está... Não, alguma coisa errada não está certa, né? Deveriam verificar isso mais de perto. Com o desfalque aí do Marcos Rocha, nós teremos o Mike com certeza na posição dele. O Mike também que a gente não pode contar muito porque é um bonequinho de vidro. E com isso muita gente perguntou, será que agora o Palmeiras vai atrás de um lateral direito? O Palmeiras vem tentando a contratação de um lateral direito desde o começo do ano, né? Eu já tinha trazido alguns nomes aqui para vocês, mas não foi nada concreto e não é por conta dessa lesão que o Palmeiras vai acelerar aí a contratação de um lateral direito, tá? Pode acontecer? Pode. Mas o Palmeiras não vai, tipo, para ontem no mercado buscar. Acredito até que o Luxemburgo pode estar improvisando o Gabriel Menino na lateral direita em alguns jogos. Eu até gosto da ideia, né? Gosto ele de lateral direito. Acho que ele se sai super bem, até melhor que o Mike. É o Marcos Rocha que para mim melhorou bastante, né, gente? Eu que era bem crítica ao Marcos Rocha aqui. Eu acho que nesses últimos jogos eu vi um Marcos Rocha muito ofensivo. Tudo bem que ele defensivamente, ele deixa um pouquinho a desejar, mas ofensivamente o Marcos Rocha está ajudando demais. E assim, a gente lamenta, né? Por ele não poder estar atuando aí contra o Bahia, o jogo no sábado. É, e mais uma informação aqui que nós temos também, que é um reforço aí para o Palmeiras, que é a volta, né, do Gabriel Verão. O Gabriel Verão que vocês me perguntaram muito se eu sabia dele, gente. Ele vai já estar disponível para jogar contra o Bahia. Se vai entrar o titular ou não, não sei. Acredito que não, porque está voltando de uma lesão. Acho muito difícil o Lúcio já entrar com ele de titular. Apesar de que o Rony está merecendo o banco, eu arriscaria entrar com o Verão. E também tem o Gabriel Silva, que entrou um pouquinho no final aí do jogo, né? Então, o Palmeiras acaba ganhando dois reforços, porque eu vi muita gente já questionando o Gabriel Silva, mas eu não acho que aquele jogo foi parâmetro para falar que, ah, jogou mal, jogou bem. Não, ele entrou no finalzinho. Então, eu queria ver ele entrando como titular para ver como sairia. Deixa o Rony no banco, bota o Gabriel Silva aí, né? Eu acho que seria legal para começar o jogo contra o Bahia. Deixo a opinião de vocês aí sobre os reforços que o Palmeiras ganha aí para o jogo contra o Bahia. E vamos para a informação sobre o Scarpa. Vamos lá. Desde ontem, estão falando aí que tem uma proposta para o Scarpa, uma sondagem, tá? De um time árabe. Segundo a imprensa local lá deles, o time é o Alnas Nars. Gente, não sei falar. É N-A-S-R. Enfim, né? Esses clubes árabes aí, pelo amor, né? Então, entrou em contato com o empresário do Scarpa, dizendo que tinha um interesse nele. Mas não foi feito nenhuma oferta oficial ainda. Além desse clube árabe, há um... Menos de um mês atrás, eu falei para vocês aqui, que o Atlético Mineiro tinha interesse também no Scarpa, né? Mas o Atlético queria o Scarpa por empréstimo e o Palmeiras não quis ceder o jogador por empréstimo. O Palmeiras queria que eles fizessem uma compra, né? Que fosse definitivo e, assim, Matos está lá, né? Engraçado. Por que agora o Matos não contrata o Scarpa? Por que ele não faz igual ali quando ele fazia no Palmeiras? Que contratava jogador, pagava milhões, fazia contrato de 5 anos. Por que você não faz isso agora lá no Atlético? Leva o Scarpa, compra ele também, né? Faz um contrato de 5 anos para ele aí. Não, mas por empréstimo você quer. Por empréstimo o Palmeiras precisa ceder. Então, por enquanto mesmo, são sondagens. Sondagens, eu acredito que com o Atlético não vai acontecer nada. Quem sabe com o clube árabe aí não saia uma venda, né? O Palmeiras consiga vender ele definitivamente. O Scarpa aqui, todo mundo sabe que ele é de Hortolândia aqui. Eu já defendi ele muitas vezes, mas ele não se ajuda. Apesar de eu achar que eu daria uma oportunidade para ele ali como meia, como a função que o Lucas Lima faz, eu acho que talvez ele se sairia melhor, né? Ele tem entrado aí aberto pelas pontas e não vem rendendo. Você vê que ele é um jogador meio lento. Não faz a diferença quando entra. Se joga de titular, piorou. Eu conversando com o setorista do Palmeiras, eles me disseram que o Scarpa é um jogador que no treino, gente, é um jogador preguiçoso. É um jogador que não faz por merecer, sabe? É um jogador que parece que está ali porque quer, sabe? Tipo, estou nem aí. Então, é por isso que eu acho que o Luxemburgo optou por deixar ele no banco de reservas, né? E por isso que eu não entendo também as substituições, porque se ele não está de titular, ele está na reserva e ele entra no segundo tempo, né? A mesma coisa acontece com o Bruno Henrique, Ramírez, figurinhas repetidas do William, blá, 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 Rony, enfim, né? Algumas substituições aí que a gente não entende. Mas, enfim, as informações eram essas. Queria saber a opinião de vocês, se vocês venderiam o Scarpa, dariam mais uma chance pra ele esse final desse ano aí. O que vocês fariam se vocês estivessem no lugar do Barros ou do Galiote? Deixa a opinião de vocês aqui, gente. Nós se vemos aí durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até o próximo vídeo, muito obrigada por ter me escutado até o final e avante palestra!